Quem quer ser feliz levanta a mão. Se tem algo que une o filósofo do investidor é a busca pela felicidade, é a busca por uma vida mais tranquila. Se você está aqui no canal do professor Baroni, significa que você já investe em fundos imobiliários ou está pensando em investir em fundos imobiliários. E por quê? Qual é a razão para investir em fundos imobiliários? Aumentar o patrimônio? Sim. Aumentar a renda passiva? Sim. Poder ficar livre de um trabalho no futuro? Sim. Ficar livre de um chefe? Ficar livre de um cliente muito exigente? Sim. Você deseja ter uma vida mais tranquila porque isso vai te permitir ficar mais próximo da felicidade. E o filósofo, ele tem uma ponta de angústia, ele tem uma ponta de ansiedade no seu íntimo e ele quer responder as perguntas básicas. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde a gente vai? O filósofo ou o estudante de filosofia, ele deseja aquietar seu coração. Ele também quer ter uma vida mais tranquila para ficar mais próximo da felicidade. E muito provavelmente você já deve ter ouvido falar naquele estudo de Harvard sobre a felicidade que levou quase 80 anos para ser apresentado. E a grande orientação desse estudo de Harvard é que para você ser feliz, você precisa construir bons relacionamentos, você precisa ter bons amigos, você precisa ter um bom convívio familiar, você precisa se sentir parte de uma comunidade e sentir que você pode ser útil para ela. Há também estudos de universidades no Canadá, em Vancouver e Montreal, onde eles alegam que as pessoas mais felizes que eles entrevistaram, eles entrevistaram centenas de pessoas, eram pessoas que moravam em cidades pequenas, afastadas dos grandes centros, pois nessas cidades elas conseguiam desenvolver um senso de comunidade e elas não tinham que perder tempo com o deslocamento para o trabalho, elas não perdiam tempo no trânsito e elas não tinham assim uma proximidade com centros comerciais, shopping center, então elas passavam mais tempo no convívio com a natureza também. elas também passam mais tempo livre nos parques e em atividades comunitárias e dentre essas atividades comunitárias está a frequência de algum templo religioso, ou seja, não é a religião em si que traz a felicidade, mas o convívio com outras pessoas que professam a mesma fé. Tanto o estudo de Harvard como das universidades canadenses concordam no fato de que você precisa ter um grande senso de comunidade para ser mais feliz. A felicidade não está no consumo das coisas, embora ter dinheiro ajuda sim a ser feliz, porque o dinheiro supre as necessidades básicas do ser humano. Porém, tudo o que esses estudos norte-americanos revelaram no século XXI já foram pensados e mastigados há mais de dois mil anos pelos filósofos gregos e dentre eles eu queria destacar Epicuro de Samos, que viveu cerca de 300 anos antes de Jesus Cristo. Epicuro foi considerado o profeta da felicidade e ele escreveu vários e vários livros, porém, somente alguns escritos chegaram até o nosso tempo. Dentre eles, a carta ameneceu ou a carta da felicidade. De acordo com Epicuro, o ser humano lida com três níveis de necessidades. No primeiro nível estão as necessidades naturais e essenciais, ou seja, comida, roupa, teto. No segundo nível estão as necessidades naturais e não essenciais, o carinho, o afeto. No terceiro nível estão as necessidades não naturais e não essenciais, a fartura, o status social, a opulência. O capitalismo, por meio do marketing, atua nesse terceiro nível de necessidade dos seres humanos. Dentre as narrativas do capitalismo está a de que a felicidade pode ser comprada através do consumo de bens e serviços. Para Epicuro, as pessoas mais felizes são aquelas que dependem menos das coisas. Elas têm menos necessidades. Se você prestar atenção, você não precisa ter muito dinheiro para cumprir o seu primeiro nível de necessidades. Você não precisa de muito dinheiro para matar sua fome, para matar sua sede, para se vestir de acordo com a temperatura, para você ter um abrigo decente. Mas, se você é refém do terceiro nível de necessidades, ou seja, se você necessita de fartura, de opulência, você sempre vai querer um carro maior, uma casa maior, a roupa mais cara. E essa é uma corrida sem fim que não vai te trazer felicidade. Pelo contrário, vai te trazer cada vez mais angústia e ansiedade. Você vai concordar que o segundo nível de necessidade não depende de dinheiro. Você consegue construir bons relacionamentos que vão te trazer afeto e carinho, porque em todas as classes sociais você consegue enxergar as pessoas trocando carícias e se entendendo e criando amizades. Ou seja, você não precisa ser rico para ter uma família carinhosa, amorosa. Você não precisa ser rico para ter amigos de verdade. Por falar em amigos, esse é um ponto essencial na fórmula da felicidade segundo o Epicuro. Ele desenvolveu o tripé da felicidade. O tripé da felicidade de Epicuro é baseado, em primeiro lugar, no cultivo da amizades. Também em uma vida bem analisada. E o terceiro ponto é a liberdade para seguir as próprias escolhas. O terceiro ponto tem ligação direta com nós que investimos em fundos imobiliários, em ações de empresas que pagam dividendos, em cotas de fiagros. Por quê? Porque nós, investidores de ativos que geram renda passiva, nós estamos ambicionando ter um nível de liberdade maior. Portanto, o dinheiro é importante sim na nossa realidade para que a gente possa ter um nível mínimo de felicidade. É inegável isso. Mas, a partir de certo ponto, como o estudo de Harvard revela, o dinheiro já não faz tanta diferença. E os estudos canadenses refletem também uma postura de Epicuro, que vivia em Atenas, e ele criou sua própria escola de filosofia, chamada O Jardim, num casarão que ele comprou afastado do centro da cidade. Epicuro queria ficar longe da politicagem. Assim como Platão tinha a academia e Aristóteles tinha o liceu, Epicuro criou o Jardim. A diferença é que os seus alunos moravam todos na mesma casa. Eles passavam o dia juntos fazendo atividades simples que traziam felicidade, cultivando alimentos e outros afazeres domésticos. E, logicamente, refletindo muito sobre a vida. As comunidades epicuristas foram aperfeiçoadas pelos católicos e se converteram em monastérios. Então, qual a importância de estudar Epicuro para investidores de renda variável? É que ele ensina que a gente deve reduzir os nossos níveis de necessidades. E, além disso, devemos cultivar boas amizades e um grande senso de comunidade. Preste atenção que Epicuro não fala na dependência de outra pessoa para você ser feliz. Você não pode depender de outra pessoa ou das coisas para ser feliz. A sua felicidade não deve ser validada por terceiros. Então, Epicuro não acreditava que encontrar um grande amor na sua vida seria capaz de fazer você ser feliz. Você até pode ser feliz num relacionamento amoroso, mas você não pode depositar as suas esperanças nisso, porque não é todo mundo que alcança essa benção. E muitas pessoas que já têm dinheiro sentem a necessidade da fama, porque a fama vai validar a felicidade delas. E depender disso é um grande risco. Tem muito mais coisas que eu poderia falar sobre Epicuro, mas se eu fizer isso, você não vai se interessar pelos seus livros. E a minha missão aqui é, em parte, despertar o gosto pela leitura. Então, eu vou recomendar um livro sobre Epicuro, Cartas e Máximas Principais. Essa edição aqui é da Penguin Companhia. Ela é muito boa, porque além dos textos de Epicuro, ela traz textos complementares analisando a obra dele. As cartas remanescentes de Epicuro também estão reunidas numa edição eletrônica da editora Monte Cristo, por um preço muito barato. E eu escrevi um livro curto para a coleção Leituras Rápidas da Amazon, que se chama Epicuro, Ser Feliz é Impagável. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando, aqui no canal do Professor Barone, e eu faço parte do time da Sono. E o time da Sono me pediu para avisar que tem uma promoção imperdível, 30% de desconto na assinatura Sono Premium. Você pode conferir os detalhes dessa promoção, que tem tempo limitado, aqui na descrição deste vídeo. E como eu já falei demais por uma edição do Filosofando, chegou aquele momento que eu vou agradecer você de novo, por já ser inscrito no canal do Professor Barone. Se você não é inscrito ainda, faça sua inscrição hoje mesmo e ative o sininho para receber as notificações a respeito de conteúdo relevante sobre filosofia e fundos imobiliários. E como nesse espaço virtual a gente também pode construir uma comunidade de investidores, eu ficarei feliz se você deixar o seu comentário nesse vídeo, se você deixar o seu like ou mesmo o seu dislike. Agora você vai me deixar feliz de verdade se você compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. No mais, um grande abraço e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!